Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Primeira coisa, já dá um like aí, tem muita gente assistindo os vídeos, obrigado pra você que já tá dando uma moral aqui no canal. Se inscreve no canal, aproveita, deixa um like aí no vídeo, beleza? Isso é muito importante aqui pra mim. Eu vou mostrar pra vocês dois mercados pra você sair de R$100,00 pra R$1.500,00 em 15 dias. Primeiro eu vou explicar a lógica, né? Você já tá vendo aqui na tela. Aí a gente vai começar com R$100,00, a nossa primeira entrada, vai pegar mod de 1.20, que vai virar R$120,00. Aí no dia seguinte, ou na entrada seguinte, você pega esse mesmo R$120,00 e por aí vai. E aí em 15, deixa eu até mudar aqui, porque aqui tava num projeto de 30 dias. Eita lasqueira, beleza. Aí aqui em 15 dias, a gente seguindo essa lógica, a gente vai parar aqui nos R$1.500,00 em 30 dias, em 15 dias. Não ficou ruim nessa cor pra ver. Deixa aí em amarelo mesmo. Vamos lá, amarelo, beleza. Então, qual que é o conceito? O conceito é esse, a gente vai pegar nossos R$100,00. Então tem que ser uma grana que você possa perder. Porque vamos imaginar que você erra aqui quando você já estiver com R$700,00. Você não vai ter perdido R$700,00, você vai ter perdido só R$100,00, que é o seu dinheiro. O resto do dinheiro é o dinheiro que a gente vai alavancando, tá? Então a gente vai entrar com R$100,00, vai virar R$120,00. Depois R$120,00, vira R$144,00, por aí vai. E aí eu vou mostrar pra vocês dois mercados que a gente vai atuar. Tanto um no futebol virtual, quanto outro no futebol real. Que dá mais ou menos essa ódio de 1.20, beleza? No futebol virtual, é esse mercado aqui, ó. Quando o time da casa... Só que o mercado aqui, na verdade, eu não consegui achar. Porque ele não tá em nenhum desses jogos aqui nesse momento. Mas a ódio pro time da casa tem que estar menor que 2. E aí você vai no time da casa, o empate. Que vai dar 1.20, 1.30, mais ou menos. Esse é o principal mercado pra gente atuar. Se você for atuar no futebol virtual, beleza? Agora, se você for apertar no futebol real... Eu separei aqui o jogo do Real Madrid ou Sassona. Você pode vir nesse mercado de gols aqui, ó. Tá vendo? O Uber 1.5 tá pagando 1.20, tá? Esse aqui, o Real Madrid ou Sassona, é só um exemplo, tá? Eu não estudei o jogo. Não vi os momentos do time. Não vi nada disso. É só um exemplo de um mercado que bate bastante. E aí você pode pegar um time muito favorito. Contra um time nem tanto favorito. E aí isso acontece muito nas ligas, né? Não nas copas. Então isso vai acontecer muito aqui no Brasileiro. Na Série A, na Série B. Na Espanha, na Itália. Na França, com o PSG. Enfim, tem bastante alternativa pra gente pegar esse mercado aí. E aí se você pega futebol real, por exemplo, que tem vários jogos no domingo, às vezes você consegue fazer 3, 4, 5 entradas até no domingo ou no final de semana. Com essa hora de 1.20. Então você já consegue, de repente, sair pra 100, pra 250. Você já faz uma talagada só, né? Uma porrada só. E aí às vezes você consegue ir alavancando. Mas esses são os conceitos, tá? Lembrando que aqui a gente começa com 100. Então é uma entrada um pouco mais elevada. Então a gente tem que diminuir o máximo o nosso risco. Então eu recomendo que você estude os jogos, estude os mercados. Mas esses dois mercados que batem bastante. O mercado de gols, porque daí mesmo que aconteça uma zebra, vai te favorecer. E esse mercado aqui do favorito. Lembrando que a odd tem que estar menor de 2. Aí você entra no favorito ou empate. Fechado? Valeu! Aquele abraço!